Porque eu acredito que quando você transforma o interior da casa, você transforma a vivência de toda aquela família, todo aquele comercial, todo mundo que vai frequentar esse espaço. E essa é a minha maior motivação, transformar espaços para as pessoas viverem mais. Tenho 42 anos, sou decoradora, designer de interiores e professora. E eu fiz uma transição de carreira depois que eu tive os meus filhos. Estou há 20 anos no mercado de decoração e interiores e há 13 anos lecionando como professora. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Meu primeiro trabalho foi como babá. Então eu tenho uma história de superação. Então eu passei por várias empresas. Trabalhei depois em banco, passei num concurso. Descobri ali no banco que não era o que eu queria para a minha vida. Depois fui trabalhar na área comercial e me identifiquei. E aí eu sou cristã e acredito que Deus tem um propósito para a nossa vida. E ele me colocou numa área comercial de luxo, que são metais de alto padrão. E eu comecei a viajar o Brasil inteiro, gerenciando as lojas desse mercado. E conheci um empresário que abriu uma franquia dessa empresa fora do Brasil. Então eu fui morar na Europa. Morei um ano em Lisboa, gerenciei a loja da SCA lá. Quando eu voltei para o Brasil, eu pude escolher São Paulo e Curitiba. Acreditem, eu escolhi Curitiba pelo trânsito. E descobri que aqui é o lugar onde eu quero viver. E descobri a minha verdadeira paixão, que é decoração e interiores. E quando eu tive filho, foi um momento de maior reflexão sobre a carreira, sobre tempo. E eu resolvi abrir um escritório. E nesse mesmo período que eu estava abrindo escritório, um dos diretores me encontrou no Artefato e me fez o convite para dar aula no Centro Europeu. Então eu falo que foi uma transformação. O meu primeiro filho veio para transformar a minha vida. E principalmente para me guiar para o que eu realmente gosto de fazer. Que é dar aula e projeto de interiores e decoração. A transição de carreira, eu estava em uma empresa com um salário bom. Eu era gerente de uma multinacional. E eu resolvi abrir meu escritório. Mas o maior desafio é você sair do CLT, onde você tem uma garantia de salário, plano de saúde e tudo. E encarar um escritório, onde você tem vários desafios e nem sempre você se sente preparada para isso. Teve vários momentos na carreira que eu pensava, será que realmente é isso que eu tenho para fazer? Mas eu tenho um oxigênio diário, que são os meus filhos, que são minha maior motivação. E eu sempre penso, eu tenho que fazer aquilo que bate o meu coração. E o que bate o meu coração é dar aula e realmente fazer projetos de interiores. E uma coisa importante, todo mundo começa pequeno, né? Então a gente começou fazendo uma cozinha. Eu fiquei um ano com o escritório, junto com a loja, né? Tocando as duas coisas juntas. Até que eu orei e falei assim, Senhor, que você me direcione se realmente é isso que eu quero fazer para a minha vida. E aí, de repente, surgiram seis clientes, seis apartamentos. Foi uma loucura, tá, gente? Porque você sai ali de uma sala, de dois quartos, reformas pequenas. E vieram seis projetos novos. E foi o boom, realmente, do escritório. E hoje a minha maior motivação é o quê? Os meus clientes me indicam cliente, que me indicam cliente. E vira uma roda que movimenta o escritório. Eu acho isso, chega a me arrepiar, gente. Porque eu acho isso, né, magnífico. E uma coisa importante, né? Eu já participei de Mostra, participei de Casa Cor. Eu acho que Casa Cor foi um divisor de águas que mostra que você realmente tem um projeto diferenciado para mostrar. E tem talento para fazer uma Mostra desse nível. Eu assino todos os anos o Festival de Teatro de Curitiba, que valoriza a nossa cultura, né? Que entende que a arte faz parte da nossa vida. Então, todas as salas comuns e de imprensa do festival é assinada pelo meu escritório. Então, a gente está sempre presente em grandes eventos e faz grandes transformações, cenários. Eu faço muito cenário para podcast, para palestras. E isso faz muita diferença porque tem uma visibilidade muito grande. Eu acho que a minha maior conquista, a minha maior realização é ser mãe. Então, eu falo que os meus melhores projetos são o Pieta e a Luísa. Porque eu falo que são o meu oxigênio diário. É por eles que eu tento ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais humana. E principalmente não errar com as pessoas. E entender que cada ser humano tem um detalhezinho e que você pode fazer a diferença na vida deles. Mas assim, eu acredito que estou vivenciando a melhor fase da minha vida. Eu acho que depois dos 40, nós como mulheres, a gente também se sente mais segura. Já sabe o que quer. Já tem um relacionamento mais estável. E você consegue ter a maturidade de enxergar as oportunidades como únicas e realmente se dedicar àquilo. Então, eu estou fazendo grandes apartamentos, grandes empreendimentos, reformas em condomínios. A gente está fazendo Alphaville, Ecoville. Então, vários lugares na cidade. Hoje, o nosso escritório está com seis projetos de alto padrão. E isso é uma grande conquista. Como construir uma carreira de sucesso? Vamos pensar assim, gente, que primeira coisa, escutem o coração de vocês. O que vocês fazem em casa ou quando vocês saem a lazer que dá prazer? Porque o dinheiro é importante? Claro que é importante. Mas assim, fazer aquilo que você realmente ama, aquilo que faz os teus olhos brilharem. Então assim, quando eu falo de decoração, de interiores, de arquitetura, eu me arrepio. Eu assim, eu sou pura emoção. Porque é isso que eu quero para a minha vida. Só que não foi num primeiro momento, né? Eu fiz administração de empresa, depois fiz gestão de pessoas. E eu acredito também que ninguém começa a carreira do zero. Ah, eu vou com 40 anos, eu vou fazer uma transição de carreira. Gente, tudo que você já teve de experiência na vida, vai agregar na sua carreira hoje. Então, primeira coisa, escute seu coração. O que você realmente gosta de fazer? Entenda se você gosta de pessoas. Se você não gosta de pessoas, está tudo bem também. Você pode escolher uma outra carreira. Mas o que a gente tem que ter? É foco, disciplina e muita dedicação. Eu assim, eu acordo super cedo, eu não durmo cedo, durmo tarde. Mas as pessoas podem falar, ah, Jordana, mas você não se sente uma pressão? Porque todo mundo fala, acho que você trabalha muito. Eu sou tão feliz que eu acordo de manhã pensando em tantas coisas que eu vou fazer e que eu vou transformar e que eu posso mudar na vida das pessoas. E isso é a minha maior motivação. Então, se você quer ter uma carreira de sucesso, é isso, gente. É disciplina, tá? Muito estudo, muita dedicação, mas principalmente, escutem aquilo que vocês realmente gostam de fazer.